Oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com você? Peraí, deixa o tio ver. Por que ninguém respondeu o tio? Ué, não tem ninguém aí pra aula de hoje? Opa, opa, o tio tá ouvindo barulho, tem gente chegando, calma. Caraca, tá chegando todo mundo, deixa o tio ver quem tá aí. Vamos lá, deixa o tio vai ver com calma, tá? Peraí, deixa eu ver. Oi, Poliana! Poliana já chegou. E aí, Poliana, tudo bem? Juan, Juan chegou agora, Helena chegou também, Hugo, Maria Clara, Luiz Felipe, caramba, muita gente. Carla, Miguel, Cássio, Gabriele, Emanuele também chegou junta, chegou o Felipe agora. Tiago, Bruna, Laura, Isabelle, Máximos, Alexandre, Arthur, caramba, chegando todo mundo junto, gente, calma. Matheus chegando agora, a Lívia, o Flávio, Camila, M. Michelle, caramba, chegou todo mundo de uma vez, hein? Então, olha só, tá todo mundo aí? E tá todo mundo preparado pra aula de hoje? O tio não ouviu. Tá preparado pra aula de hoje? Isso aí, tá beleza, então. Se vocês já estão preparados, vocês já sabem. Marcar a presença na aula, tá? E como que marca? Você vai curtir a nossa aula, compartilhar a nossa aula e escrever seu nome nos comentários. Já fez isso? Tá, o tio te espera. Calma, chegou todo mundo junto, né? Devagar, vamos lá. Curtir, compartilhar e escrever seu nome nos comentários. Já fez isso? Então, beleza, hein? Então, todo mundo marcou a presença, né? Tranquilo. Então, agora, pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula sim. Opa, opa, opa. Hoje tem aula e tem aluno nota 10. E aí, você sabe o que tem que fazer pra você virar aluno nota 10? Tem que tirar uma foto sua, estudando com o tio ou fazendo atividade. Fez isso? Manda pro tio a fotinha que você vira aluno nota 10. Vamos ver quem tá aqui? Olha ele aí. Hugo Leonardo, Luiz Felipe, a galera tá se mantendo, ó. Juan, Juan Pablo, a Laura, a Isabelle. Isabelle tá sempre, né, Isa? Lívia, Matheus, M. Michelle. Olha a Bruninha aí, ó. Olha a Helena. Maria Clara, Máximos, o Cássio. Cássio, abração, ó. O tio também tá acompanhando sua atividade lá pelo Instagram, tá? O tio tá sempre te acompanhando. Olha ela aí, a Carla e o Miguel. A Gabriela e a Emanuele. Olha o Flávio aí. Olha o Alexandre. Tiago. Felipe. Camila. Galera, olha só. Quase que não tem espaço aqui, gente. Meu Deus do céu, não sei como o tio vai fazer pra colocar todo mundo aqui, hein, daqui a pouco, hein. Mas olha só, vocês estão de parabéns. O tio tem muito orgulho de vocês. Olha, meus alunos. Olha só. Parabéns. Quero ver todo mundo aqui, sempre, tá bom? Assim que terminar a aula de hoje, tem atividade do livro pra fazer, tá? Que atividade, tio? Lição 19, da página 69 até 71, tá bom? Não deixe de fazer, tá? Se você ainda não tem o livro, presta atenção. Pede pro papai, a mamãe, quem tá aí com você, entrar em contato com o tio por esse número de WhatsApp, tá? Que eu vou explicar a ele como adquirir o livro, tá bom? Não deixe de fazer atividade. É muito importante. E o que que você vai aprender na aula de hoje? Hoje vai ter o Z e as vogais, vai ter formando palavra, vai ter ditado e vai ter leitura. Bastante coisa, né? Fácil, tudo fácil. Tenho certeza que você vai aprender tudo. Vamos lá? Z com A faz que som. Repete, cultivo. Zá. Zá. Z com A faz que som. Isso aí. Agora você. Z com A faz que som. E qual é a palavra que a gente tem? Consegue ler essa palavra pro tio? Tenta ler. Isso aí. Zá. Zá. Nome de pessoa. Sempre começa com letra. Isso aí. Com letra maiúscula. Z com A de novo. Olha aí. Que som faz? Isso aí. Zá. Zá. E qual é a palavra que a gente tem? Consegue ler? Quer que o tio te ajude? Lógico que o tio te ajuda. Zacarias. Lê você agora, vai. Isso aí. Mandou bem, hein? Agora Z com E. Z. Z. Z com E. Isso aí. Faz você o som do Z com E. Isso aí. E qual é a palavra? O tio vai ler pra você, tá? Zebra. Agora você lê, vai. Isso aí. Assiste o Goste de V, hein? Z com E novamente. Que som faz? Isso aí. Z. Z. E qual é a palavra? Lê pro tio. Isso aí. Z. Bum. Z. Bum. É o nome desse boi aí. É a raça dele, né? Z com E novamente. Lê pro tio. Que som faz, né? Isso aí. Z. Z. E qual é a palavra? Lê pro tio, vai. Isso aí. Azeitona. Vai lá. Você de novo. Vai. Isso aí. Mandou bem, hein? E agora, Z com E novamente. Lê pro tio. Que som faz? Isso aí. Z. Z. E qual é a palavra? Lê pro tio. Isso aí. Do. Z. Do. Z. Vamos lá. Z com I. Z. Z. Z com I. Z. Z. Você agora. Z com I. Isso aí. Z com I. E qual é a palavra que tem aí? Consegue ler pro tio? Tenta ler, vai. O tio te ajuda, ó. Vá. Z. O. Vazio. Lê pro tio agora. Isso aí. Vá. Z. É o copo. Ele tá vazio. Z com I novamente. Isso aí. Z. Z. E qual é a palavra? Lê pro tio. Isso aí. Bu. Z. Na. Bu. Z. Na. Mandou bem, hein? Z com O. Zo. Zo. Z com O. Isso aí. Qual é a palavra? Juizou. Juizou. Lê pro tio. Isso aí. Z com O. Z. Z com U. Zo. Zo. Z com U. Isso aí. E qual é a palavra? Azul. Azul. Lê pro tio. Isso aí. Tá lendo tudo, hein? Z com U. Z com U novamente. Que som faz? Isso aí. Zo. 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 Z com U. E qual é a palavra? Azulejo. Azulejo. Lê pro tio. Isso aí. Azulejo. Entendeu? O som do Z? Foi fácil? Tranquilo? Conseguiu ler, né? Porque agora eu organizo a sílaba e descubro a palavra. Você vai fazer, tá? Vamos lá. Que palavra a gente tem aí? Qual é? Isso aí. Z. Bu. Z. Bu. E agora? Isso aí. Do. Z. Do. Z. E agora? Pensa. Isso aí. Vazio. 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 E agora? Você consegue. Vai. Lê pro tio. Forma aí a palavra. Pensa. Isso aí. Bu. Z. Na. Bu. Z. Na. Mandando bem, hein? Grande essa palavra, mas você consegue. Que palavra é essa? É o nome de pessoa. Pensa. E aí? Já sabe qual é? Isso aí. Zacarias. Zacarias. Opa. 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 Que momento é esse? É o momento do ditado. E aí? O caderno tá aí do lado já? Então, ó. Montar naquele esquema, tá? Do 1 ao 10. Pro tio poder editar. Pausa o vídeo e monta. Tá bom? Já montou? O tio pode editar? Certeza? Vou editar, hein? Número 1. Zaira. 1. Zaira. 2. Zacarias. Zacarias. 3. Zebu. Zebu. 4. Azul. Azul. 5. Azulejo. Azulejo. 6 é o quê? Buzina. Buzina. O 7. Doze. Doze. O 8. Vazio. Vazio. O 9. Azeitona. Azeitona. E o 10. Zebra. E aí? Fez tudo? Foi fácil? Tira uma foto e vai mandar pro tio ver, né? O tio quer ver o seu ditado? O tio precisa corrigir. Tira uma foto sua com o ditado e manda pro tio, tá? Porque o tio vai corrigir aqui também. Tá bom? Vamos lá. Vê se acertou. Vê se acertou. E aí? Acertou? Hum. Mais uma razão pra mandar pro tio, tá? O tio tá esperando o seu ditado pra poder corrigir, hein? Agora é qual momento? Lê pro tio? Isso aí. Momento leitura. Vamos lá? O tio lê o que tá de preto e você vai ler as palavrinhas que tão aparecendo. Tá bom? Então, ó. O título do texto é A Zebrinha. Olha ela aí. Vamos lá. O tio vai ler, hein? Coitada da... Lê pro tio. Isso aí. Coitada da zebra. É tão pobrezinha. Só tem uma... Isso aí. Roupa. A coitadinha. Dorme de... Isso aí. Dorme de... Pijama. Pijama de listrinha. E passa dias inteiros. Vestida de... Pijaminha. Que tal a gente ser... Isso aí. Se juntar. E fazer uma... Vaquinha. Pra comprar pra Zebrinha. O que é? Lê pro tio. Isso aí. Vestido de bolinha. E aí? Foi fácil a leitura? Beleza, hein? Sempre treinar a leitura. Não deixa de treinar. Tá bom? E aí? É aula. Acabou. Foi fácil ou foi difícil a aula de hoje? Fala pro tio. Foi fácil? Então, beleza. O tio deixou essa atividade... Pra você fazer. Aonde? Aqui na descrição do vídeo. Como sempre. Você vai pedir ajuda de alguém... Pra baixar. Imprimir a atividade. Pra você fazer. Fez a atividade? Tira uma foto e manda pro tio corrigir. Tá? Não deixe de mandar. Depois que você fez... Corta bonitinho ainda a margem... E cola no seu caderno. No capricho. Tá? Não esquece que tem atividade do livro pra fazer. Qual atividade? Lição 19. Da página 69. Até a página 71. Mas... Se você ainda não tem o livro... Preste atenção. Pede pra quem tá aí com você... Entrar em contato com o tio. Por esse número de WhatsApp. Que o tio vai explicar... Como adquirir o livro. Tá bom? Não deixe de fazer atividade. Nem a que o tio deixou aqui embaixo. Tá? Que tem que baixar e imprimir. E atividade do livro. Tá bom então? Agora olha só. Um forte abraço. E até a nossa próxima aula. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDER Scott Tchau! 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 Tchau, tchau.